O Botafogo começou melhor. Logo aos dois minutos, Alex Alves acertou a trave de Diego. Aos onze, o goleiro do Flamengo tentou dominar o recuo de bola e quase entregou o ouro para Túlio. O Flamengo respondeu aos treze. Leonardo Moura cruzou o Paragian de desperdiçar uma chance incrível. Em seguida, Jonatas aproveitou a sobra e encheu o pé. Max espalmou. O Flamengo se acertou em campo. Chute de Souza parou em Max. Logo depois, Renato acertou a trave nessa bela cobrança de falta. O Botafogo reapareceu aos trinta e quatro. Bill arriscou de fora da área, Diego espalmou e Alex Alves quase conseguiu tocar. O caminho para o Flamengo era pela direita. Aos quarenta e quatro, Leonardo Moura cruzou e Rafael Marques tocou contra o Patrimônio. Quase gol no Flamengo. Os gols do Clássico só saíram no segundo tempo. Aos vinte e um minutos, Souza cruzou na medida para Leonardo Moura emendar. Um a zero, Flamengo. E aos trinta e dois, Leonardo Moura deixou o Jean na cara do gol para ampliar. Final no estádio Luso Brasileiro. Flamengo 2, Botafogo 0.